Libra, bem-vindo ao seu horóscopo diário. O clima é construtivo e gratificante no aspecto emocional e a sorte está com você para o estabelecimento de novos contatos. Você está desperdiçando tempo demais com assuntos triviais e isso está desgastando. Você não precisa olhar muito longe para ver porque está cansado. Humor, você receberá uma boa notícia hoje. Não tenha medo, confira o seu e-mail. Amor, o amor está chegando em sua vida emocional e Marte vai energizar o ambiente. Aproveite ao máximo para esquecer seus problemas e recuar. Há previsão de um encontro útil. Dinheiro, algumas boas notícias liberam você de aborrecimentos sem sentido. Você poderá avançar para projetos agradáveis. Trabalho, o momento é bom para contratações oficiais e é hora de encontrar um meio termo. Tenha um bom dia Libra, até amanhã.